já que tem instalação rural a casa aqui a gente vai ver se vai pegar sinal um ponto mais baixo porém aqui até que as árvores estão menores aqui não tem um cliente mais em cima que até que cliente que eu coloquei uma caixinha de papelão vocês lembram aí tem um vídeo vou deixar vou deixar esse vídeo lá é aquela casa de cima pessoal para vocês de uma olhadinha no canal do meu amigo gilberto canal dia a dia do provedor tem muito conteúdo top legal também aí eu tenho um vídeo novo já o acidente acidente ali que teve um rompimento de cabo muito legal conteúdo dele também viu focada na área de telecom do dia a dia de provedor mesmo ele mostra ia muito top aí é um esse vídeo novo aqui o caminhão é que bateu no postal tem muito conteúdo legal pessoal lá pode dar uma olhadinha depois viu tá aqui a antena já se configurar essa vez eu trouxe a ponteira e um backup de ponteira caso de alguma coisa para te garantir eu vou amarrar aí a escada agora colar uma rede nova tem um poste top ali ó e aí de novo daquela aqui que o fio é trançado e aí tem outro poste ali também ó tem aquele que tá vendo agora e vai testar aqui primeiro mas possibilidades tem muitas que eu vou testar lá em cima vou testar com ela da mão mesmo daí da ensinar eu faço e faço uma barrazinho coloca ali e aí e aí e aí e aí e aí e tá ligado beleza te na hora e a lana você saiu aqui e coloque na hora que ela já está no modo no modo router na uã na uã e que ela tá no modo rote e se dá para verificar o sinal se poste não tem como colocar a barra toda para cima por causa da rede de média atenção mas isso aí está aqui eu vou seguir aqui na mão só por enquanto testar testar aqui e lá o ponto é bem mais alto da outra não sei lá verificando aqui aqui também mais baixo para um poste bom que eu tô vendo aqui de lá e aqui lá de trás ali a rede da outra casa aqui já vi que deu sinal sinal 7173 está por aí para montar balançando quando colocar a barra ficar melhor bom então pegar fazer só a barra agora pegar um pedacinho de barra para colocar aqui eu tenho que amassar ela que pra não ficar girando aqui não tem apoio nem ficar tem que amassar ela não tem que fazer assim na empresa mais se fez ela fecha a serra mas ainda ela pode amassar ele agora aqui ó aproveita essa pedra aqui um pouquinho que já vai ficar meio oval entendeu que ela não vai girar lá no poste com a cita apertar assim já tá bom já pouquinho que faz ela já fica fixa fixa a gente vai além de colocar de um jeito eu passei por dentro aqui a outra ponta da alça por dentro da peça de plástico também não pode atrapalhar vai ficar assim no poste vai ficar assim ela já pega apoio aqui só apertar aqui agora a pecinha aqui do lado ela não vai pegar aqui no poste também eu tô aqui pegar a chave chave de boca a coxa aqui pegou a peito chega se apoiou na 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 aqui acompanhou e subir agora o felipe já tá passando o cabelo já passou já sim eu peguei um arame de espinal e um esticador o arame de espinal e esticador pegando agora aqui pegando aqui agora eu acabei de colocar aqui ó o suportezinho do jeito certo né ele ficar assim ó o talinho dela ficar gente pra cá vou precisar dele mais pra cá um pouco assim a ideia que eu tive aqui vai atrapalhar se virar assim ó aí como tem um buraco bem aqui atrás ó um buraco do poste aí ela vai entrar para aqui dentro ó permitindo virar um pouco me enganei não vai permitir porque aqui tá o val quando apertar ela vai girar de volta deixa eu ver o que eu vou fazer eu acho que o pescoço da light beam vai ajudar vai ser o suficiente eu acho testar aqui ou então eu vou girar ela assim é melhor ir ela assim mesmo ao comentário aí dá certo eu posso ir ela assim essa cara como já tá um pouco pensa para cá vai ajudar também entender foi nada né pronto eu já girei sentido inverso acho que é melhor um pouco vou apertar aqui logo e pau na máquina quando acabei de apertar aqui já só mexe para cantinho aqui ó porque porque ela tá achatada se ela tivesse redonda ainda ela ia girar conseguir girar a ideia aqui ela só se girar o poste junto aqui com a unicata eu pego assim um pouquinho show a tenda quase cai mas eu segurei na perna aqui prontinho aqui é só guarda ela ela conectado novo para me ajustar quando é que tá conectado já tá acesinho tá vendo ó e agora você sai daqui a instalação rural a antena aqui ó tá ok 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 e aí ok 2 e aí ok ok Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto